Willi Walker Quem é você? Ele é Willi Walker Caros convidados, saudações Bem-vindos à fábrica Eu aperto suas mãos com carinho Meu nome é Willi Walker 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 Willi Walker Willi, Willi, Willi Não devia estar sentado ali É que eu não poderia ver o show direito de lá Poderia, garotinha? Senhor Wonka, não sei se o senhor vai se lembrar de mim Mas eu trabalhei muito tempo aqui na fábrica Você era um daqueles espiões desprezíveis que todos os dias tentavam roubar a obra da minha vida E vender para aqueles parasitas imitadores de meia tigela? Não, senhor 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 Meu nome é Willy Wonka Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal